Olá, amigos e clientes, tudo bem com vocês? Eu, Anton Garcia, estou aqui hoje no Condomínio Figueira 2 e trago para vocês uma ótima opção de compra, o imóvel com 275 metros de terreno e 236 metros de área construída, muito bem distribuído. Eu quero que vocês confiram comigo todas as imagens e como esse imóvel é diferenciado. Vamos lá! Para você que gostou, entre em contato já comigo pelo número que está na descrição do vídeo. Esse imóvel está avaliado em R$ 1.250.000, aceitamos troca e financiamento. Esse imóvel é recém construído e eu tenho certeza que você vai gostar e venha conferir pessoalmente. Construtora União, você sonha, nós realizamos!